Música Superior Tribunal de Justiça decide que cobrança de dívida quitada pode resultar em devolução em dobro ao consumidor, mesmo que não haja novo pagamento. Os ministros analisaram o caso de um consumidor que moveu a ação de reparação de danos contra o banco. Ele queria ser indenizado por danos morais e materiais por causa de uma cobrança judicial de dívida já paga. O débito discutido teve origem em contrato de abertura de crédito para aquisição de um trator agrícola. Em primeira instância, o juiz reconheceu que houve cobrança indevida por meio judicial do contrato já quitado pelo consumidor. Por isso, condenou o banco a devolver em dobro o valor de 108 mil reais, correspondente à dívida cobrada. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul manteve a decisão. O banco recorreu então ao STJ, alegando que o Código de Defesa do Consumidor só prevê a devolução em dobro na hipótese de ter havido novo pagamento, o que não ocorreu no caso. Mas ao manter a decisão que condenou o banco, o relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que nas relações de consumo, quando a falta de pagamento impedir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a solução pode sim ser baseada no Código Civil, porque, segundo o ministro, é necessária uma aplicação convergente do sistema jurídico para garantir o devido amparo a quem deve ser protegido, neste caso, o consumidor.